Sejam bem-vindos ao canal Túnel do Tempo TV. No vídeo de hoje, estaremos falando sobre o clássico desenho Patti Fino. Confira esta matéria após a nossa vinheta. No ano de 1966, a série Batman, estrelada por Adam West, fazia muito sucesso. Fazendo com que as demais produtoras e emissoras encomendassem novas produções que tivessem as características deste seriado. Assim surge um novo desenho animado de um morcego super-herói chamado Patti Fino. O desenho foi uma produção da Hallseager em companhia da Golden West Broadcasters, sendo distribuído pela Screen Gems. A Screen Gems apresenta... Bate Fino Assim, ainda no ano de 1966, o desenho estreava na TV americana, tendo um total de 100 episódios com cerca de 5 a 6 minutos cada. Nas histórias, conhecíamos o dia-a-dia do super-herói Patti Fino. Um morcego que combatia grandes criminosos, contando com a ajuda do grandalhão Karate. Sempre disposto a combater os mais perigosos bandidos, Patti Fino recebia seus chamados em sua caverna através de um monitor, saindo rapidamente para ajudar o chefe de polícia. O veículo do herói era um fusca cor-de-rosa, sempre dirigido pelo assistente grandalhão Karate. Contava também com um equipamento localizador de criminosos, chamado Sonar Radar Supersônico. Porém, seu aparato favorito era sua capa que funcionava como uma couraça de aço que lhe permitia voar. Tanto que o bordão do herói era... Suas balas não me atingem, minhas asas são como uma couraça de aço. Seus revites não me fazem mal, minhas asas são como uma couraça de aço. Patti Fino gostava tanto de sua capa, que ainda levava nas missões uma latinha de removedor de manchas, a fim de mantê-la sempre brilhando. O principal inimigo de Patti Fino chamava-se Hugo Agogô. Tinha também como inimigos os vilões Ernie Orelhudo, o Ultrassônico e Fatman. O desenho chegou ao Brasil ainda no final dos anos 60 pela extinta TV Excélsior, sendo reprisado nas décadas seguintes pela TV Record. Ganhou dublagem no estúdio AIC São Paulo, onde o herói ganhou a voz de Carlos Alberto Vacari. E você, se lembra de Batti Fino? Deixe nos comentários. Se gostou de nosso vídeo, deixe seu like. Se é novo em nosso canal, seja bem-vindo e faça sua inscrição. Em breve estaremos de volta com mais clássicos aqui no canal Túnel do Tempo TV. O nosso justiceiro não precisava entrar nessa fria, mas se é coragem, isso não falta a Batti Fino. Se você gosta de cultura pop japonesa, visite o blog Sushi Pop. As melhores matérias sobre animes, mangás, tokusatsu e muito mais. Acesse www.blogsushipop.com